Vanessa, para saber o que a Vanessa tem estado a fazer, porque de facto, tu de repente, puf, onde é que ela anda? Estou-me embora, a baleia. Não, olha, já não foi este ano, já fui quase há dois anos, a trabalhar para uma empresa americana, que é a Royal Caribbean. Ah, vocês estão dando marcas. Fim de andar de baraquinho. Oh, maravilha. Fazem cruzeiros maravilhosos à volta do mundo e tive a sorte de ser chamada para ir trabalhar com eles, estou muito feliz. E eles encantados com o dia, de certeza absurda. Portanto, isto é uma festa assim. Também, então vai ser ótimo o futuro, não é? Eu espero que sim. Por enquanto... Tenho trabalho. Tenho trabalho e muito bom, sabes? E reconhecido que é uma coisa que é um bocadinho diferente. Sim. O público também é diferente. Sim, sim. O público é muito diferente. Mas mais pelas pessoas para quem trabalha. Está à espera dos bons espetáculos, está à espera dos bons cantores. Sim, e vão, sabes, não é? Como cá quase sempre pedir às pessoas, por favor, para irem ao teatro e para irem ver. E lá as pessoas vão só. É quase que uma obrigatoriedade, as pessoas vão só ao teatro e vão só ver. Neste caso é diferente, pronto, são cruzeiros, portanto é diferente. Mas ainda assim as pessoas podiam optar por ir para os bares ou para a discoteca ou qualquer coisa. E não. Há espetáculos vão ver. Os espetáculos estão sempre cheios. Sim, é outra cultura. E o que é que tu cantas lá? Cantas música em inglês? Cantas música... Tudo em inglês. É a língua que se fala lá. Tudo em inglês. E não cantas fado? Não. Quer dizer, canto para os colegas às vezes. Não, eles pedem. Não, temos que levar o que é nós. Sim, aquilo é a sociedade das nações, não é? É, é muito engraçado porque tens todas as culturas ali misturadas. E é ótimo. É ótimo. Sim. E há festa... Os turistas também apreciam fado e quando vêm cá adoram. E por isso é, podia estar incluído no repertório. Não, como eu não canto no centro, nós temos animação no centro do barco, mas eu não faço isso. Nós só fazemos espetáculos a Broadway. Então só trabalho no teatro, só faço aqueles espetáculos. Claro, claro, claro. E é assim uma... A Bini. É uma grande produção, não é? É o nosso último cast. É uma grande produção. Sim. Sempre. São espetáculos grandes sempre. É tudo em grande. Sim. Ah, que bom. Até porque tu mereces. Obrigada. Também preciso dizer. Em grande como tu. Vanessa, tu começaste com a que idade? A cantar assim em público. A cantar aos seis. A trabalhar, a trabalhar aos treze. Sim. Seis, treze e depois tornas-te conhecida do público por programas de televisão. Sim. Sim. Mais, mais... Eu creio que... Eu já trabalhava antes do Chuva, mas creio que o Chuva de Estrelas foi assim... O primeiro. É o primeiro grande. Depois de cantar um tema da Amanda Marshall. Que ninguém sabia quem era. Foi um processo difícil para conseguir que me deixassem cantar isso. É para convencer o Richard de deixar-se cantar a Amanda Marshall. Foi o Fernando. O Fernando é convencer. Ah, isto é muito giro. E é. A música é produzíssima. Sim. Mas as pessoas foram acompanhando a tua carreira, porque tu foste também participando noutros programas de televisão, onde pudeste dispor o teu talento e a tua capacidade, até que um dia eu também estava lá e de repente quem é que sobe ao palco do Brian Adams? Ainda bem que estavas lá. Tu diz-te por favor às pessoas que eu fui escolhida porque as pessoas bateram palminhas e que não foi feito. Meu Deus, o que deu... Mas não sei desmotuo. Não é? O que deu que falava. Mas alguma vez... Diz-me tu, Vanessa da Silva. Diz-me tu, Vanessa da Silva. Amores da minha vida alguma vez... Conta-me lá. Eu disse que se não soubesse a letra não podia ir. Eu sei. Não sei. Claro. Só que voltamos. Olha a tua flipa. Eu nem sabia quem tu estava a conhecer. Eu nem sabia. Por algum momento tu olhaste para a frente e viste a matidão, Gustavo? Eu não via nada. Eu não via nada. Eu estava séria. Eu não via nada. Eu sou tão fanática de ver nada. Eu nem conseguia tirar os olhos dele. Eu sou isso até e estava... Vanessa, eu faço parte do grupo dos céticos. Sou-te honesto que eu ouvi-te chegar ao palco e digo... Ah, está bem. Está bem. Está bem. Porque ele pediu às pessoas. Ele perguntou quem é a criança. Sim, sim. Só que eu acho que menos que ele conseguisse chegar onde eu estava, só três pessoas a que estavam mais altas. Eu estava mesmo no centro. E tenho a sorte de ser casada com uma pessoa que tem metro e quase noventa. E a primeira coisa que eu disse foi... Tu pega-me já. Tu pendura-me. Não mais outras coisas que eu disse. Não acaba tudo. E então tropei para as cavalitas e eu era a pessoa no centro mais alta. Ou seja, foi a primeira pessoa que ele viu no centro. E depois escolheu uma rapariga do lado direito, à frente, e um rapaz do lado esquerdo, que também estava nas cavalitas de alguém. E entre essas três pessoas ele pediu ao resto das pessoas, dos supostos 80 mil que já estavam, para bater palmas. As pessoas queriam a rapariga de branco, a rapariga de preto ou o rapaz. Ou seja, as pessoas nem faziam ideia para que é que estavam a bater palmas. Se calhar gostam mais de preto. Eu gosto mais de preto. E então bateram palmas. Pronto. E lá foste tu para a pasta. E depois aquilo acabou e não houve mais contacto? Portanto, tu derreteste em palco ao lado dele. E já está. Eu morri ele um bocadinho. Esta já... Esta já passei, portanto, qualquer coisa que suceda na minha vida nunca será. Depois da casa de mim está tudo bem. Está tudo bem, não é? Está tudo bem. Só fazer mesmo Céline Dion num cruzeiro e começar aos gritos... A gente não se chega muito assim à pontinha. Tinhas receio de andar em alto mar? Antes de me juntar. Acho que foi por isso que eu também nunca mandei as coisas, sabes? Porque eu tinha muito medo. É muito estranho. É muita água ali junto. É muita água. Não há nada a falar. Quantos dias em alto mar? Quantos dias? Neste último que eu fiz nós tínhamos cinco dias. Portanto, tínhamos de mar dois dias. Nós estamos sempre a parar. Temos muitos dias de mar. É fácil. É muito fácil. Quando são maiores, mais compridos, de 12 ou 15 dias, aí há muitos dias de mar. Mas estamos tão ocupados lá dentro. Tanta coisa para fazer aqui. Não andares pelo mar. E aquilo não balança, pois não? Não. À noite balança um bocadinho, a mim dá-me jeito que eu tenho dificuldade a dormir. E aquilo embala-me. Eu agora percebo as crianças que precisam e eu percebo. De embalar. Olha, isto foi a tua ocasião? Isto foi o festival de Eurovisão de 2010. Com esta música que ouvimos. Que é a música da minha vida, que eu amo esta música. É linda a música. Que é do nosso amigo Fais. É do Nuno Fais e do Nuno Marques da Silva. Eu concorri ao nosso festival três vezes, sempre com eles. Na minha equipa. Sim. Eles continuam a concorrer e muito bem. E fazem-lhes muito bem. Desde que os convidem, claro que sim, eles aceitam logo. E ainda este ano tinha uma música muito bonita. Sim. Eu adoro a música que ganhou. Acho maravilhosa. Acho o Salvador maravilhoso. Mas a deles também era muito bonita. Sim. E pronto. E fomos sempre a mesma equipa. Não volto. Mas se algum dia voltar, seria sempre com eles. Fizeste-me de lá a férias também, não foi? Sim. É um mestre. Então vá. O que é que fizeste com o Filipe? Para recordarmos os nossos espectadores. O que é que fiz com o Filipe? Fiz a noite em casa da Amália. Fiz a noite das mil estrelas. Fiz o melhor de lá a férias. Fiz a coisa mais bonita que já fiz na vida. Que foi o Depois do Arco-Íris. Que é Judy Garland. Está-me a faltar coisas. Cantaste o Samuel Over the Rainbow. Sim. Nós hoje até por acaso temos previsto que tu cantaste um bocadinho. Ah, é tão linda. Mas podem só tirar o som da alvorada. Só porque eu conheço a Vanessa há 326 anos. Portanto posso... Podes poder. Mas nós agora fizemos 18. Eu não percebo. Por isso mesmo. 18 mais 18 faz 326. Ok. Só um bocadinho... Do Over the Rainbow. Do Over the Rainbow. Do Over the Rainbow. Eu sei que tu és capaz de dar a capela e tudo. Portanto, eu já pedi. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once, In a lullaby. Oh, está ótimo. Chega perfeitamente. Está ótimo. Olha. Olha. Contivermos dificuldade de adormecer. Olha. Olha. Estou a adjudicá-lo. Estou linda. É linda. Fui tão feliz quando o Filipe me convidou para fazer isto. Ah, mas no mês de maio também vais ser muito feliz, não vais? Ah, vou. Parabéns. Parabéns. O imitador do Elvis Presley. Tudo é que tenho direito. Também é testemunha. O Elvis. Ele não morreu. Nós temos alguns amigos deste elenco e do elenco passado que se vão juntar a nós lá em Las Vegas. Já compraram a viagem. Já marcaram o convite. Estão lá a ter. Quem quiser vir é convidado. É. Só não paga viagem a ninguém. Mas quem quiser vir já volta. Não digas isso muito alto. Caramba, vai ter muita gente. Vai toda a gente para Las Vegas. Dia 21 de maio. Já está toda a gente convidada. Cadê um paga o seu? Ah, só não vou porque não posso ser assim. Cadê um paga o seu, Sónia. Claro. É como é óbvio. Vais voltar a embarcar então. Tens contrato. Provavelmente. Nós, regra geral, quando acabamos um contrato já sabemos o que é que vamos fazer a seguir. Sim. O que me foi oferecido este ano. O que nos foi oferecido era para Maio. Em Maio nós já tínhamos a viagem marcada. E então eu tive que recusar. Claro. Eu estou... Eu tenho que ficar cá até ao final de Junho porque eu sou madrinha da Marcha da Moraria porque a Moraria é linda. O bairro do coração. A Moraria. E então fico até ao final de Junho. Já estava comprometida com os meus meninos e quero muito fazer. E depois, a partir de Julho, como estou disponível, nós agora estamos à espera que eles digam o que é que, começando nessa altura... O que é que podes fazer, não é? Porque eles, regra geral, escolhem as pessoas consoante o tipo de espetáculo ao que nós nos adaptamos melhor ou pior. E, portanto, agora esperar. A distância para o país, que estás obrigada, não é? Porque estás a navegar, não te causa tormenta? Não tens saudades? Tenho. Ah, tenho. Não, sabes que... Hesitaste, parece. Não, porque achei que ia ter mais de mais pessoas. Sim. Eu sou muito... Tu conheces-me bem. Eu sou muito reta e muito... Digo o que tenho para dizer. Saiam da frente. Achei que ia ter mais de mais pessoas. Estares longe, às vezes, é bom porque vês mais coisas. E eu sou muito reta, muito assertiva, muito tudo, mas sou muito burrinha com as pessoas, sabes? Eu ainda acredito no Pai Natal e acho que somos todos amorosos e amigos e, portanto, com quase 40 anos ainda consigo... Ainda me iludo. Do outro lado ainda bem. Ainda bem. Do outro lado ainda bem. Ainda bem. E então consegues ver mais coisas quando estás de fora. Portanto, achei que ia ter mais de mais pessoas. Tenho um dos meus amigos de casa e da minha família. Tenho muita pena de estar a perder um bocadinho do crescimento dos meus sobrinhos, por exemplo. Tenho muita saudade dos meus gatos e do bocão e isso é que me custa muito. Mas também sei que estou a fazer por mim e também estou a fazer por eles e estou a viajar, sabes? Eu sempre quis viajar. Estou a ver o mundo e estou a ser paga para isso. Portanto, tenho saudades. Tenho um filho da vida que tu levas agora. Exato. Tenho saudades, tenho. Mas a compensação é... Claro. Viajo e ainda por cima levo o meu marido e vou casar com ele. Eu gosto muito, mas é um facto que... Estás tão bem acompanhada, é claro. Nós estamos a viajar esta viagem há quase sete anos. E já deu. E já deu para fazer. Gostas de dançar também, não gostas? Adoro dançar. Adoras. Amanhã é o Dia Internacional da Dança. Também sabias, não é? Aqui alguém tem andado a dançar pelo mundo. E ela pode. Um bocadinho, um bocadinho. Ela sabe, ela pode, ela quer. Olha, quero acima de tudo. Se posso ou não, isso é outra história. Mas que temos feito um ótimo programa. Eu acho que sim podem estar eu e todas orgulhosas. Toda a equipa, acima de tudo. E agora falavas também dos colegas e do ambiente de trabalho. Ajuda muito, não é? E isso é o que se tira de melhor, acima de tudo. Ajuda muito, ajuda muito. Mas se diz isto que vamos recordar as danças? Vamos recordar as tuas danças. Porque amanhã é Dia Internacional. Porque é Dia Internacional.